E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo Carteira do Milhão, episódio de número 33, onde iremos investir R$ 1.000 na Bolsa de Valores. Lembrando mais uma vez que este vídeo não é uma recomendação de investimento, então vamos agora para as notícias. Então, tem aqui o Infomoney, então realmente a Bolsa tem subido bastante, então eu fiz a cagada porque no primeiro dia da posse, a Bolsa tinha caído bastante, mas o problema é que eu estava sem dinheiro, então eu acabei perdendo essa oportunidade. E a Bolsa entre ontem e hoje subiu bastante, então as ações estão subindo, mas mesmo assim ele ainda está com preço até que interessante, então a Bolsa fechou no positivo, acho que não tem muita coisa para falar. Mas tem algumas empresas que ainda estão com preços até que interessantes e conforme a capa já denuncia eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes de mais nada, além também dos aportes, eu também estou comprando dólares, gente, porque o dólar também caiu bastante, então está R$ 5.23, então eu acredito que está até que interessante. Então conforme nós temos o risco político, então pode ser que... é difícil o dólar cair. A tendência é sempre o dólar subir, e ainda mais com um governo atual que a tendência é deles gastarem bem mais do que a arrecada, com certeza a equação não vai dar certo. Então estou prevendo talvez o dólar a R$ 6,00 e olha lá, né? Então eu estou comprando dólar. E o que eu estou fazendo para comprar dólares? Eu estou usando aqui a WISE, gente, né? Então eu uso esse aqui, a WISE, né? Então vocês podem fazer o cadastro, eu vou estar colocando o link, né? Na descrição ou no primeiro comentário para vocês abrirem a conta aqui na WISE. Então esse aqui eu uso bastante a WISE, principalmente em viagens. Então você paga menos IOF, IOF é assim bem mais barato, a cotação é bem mais barato para você transferir dinheiro. O cartão da WISE você consegue utilizar em vários países, né? Então você consegue abrir contas de vários países, inclusive no meu caso eu abri uma conta assim pela WISE, uma conta americana, então eu consigo mandar real para o dólar. Então eu consigo mandar, então as cotações é bem baixo, IOF também é baixo, né? Então você não paga um monte de taxas que você pagaria quando você gasta num cartão de crédito comum, entendeu? Ou quando você envia dinheiro através do seu banco, entendeu? Então evita isso, isso aí que a WISE tem umas cotações assim bem interessantes, né? Então você faz o cadastro e eles mandam um cartão para vocês, né? Que é o cartão de débito, ok? Então o link eu vou estar colocando na descrição e também no primeiro comentário, né? Então é um ótimo site para você comprar dólares, ok? Ou para quem vai viajar para fora. Então chega de delongas, vou falar agora para o site dos meus dividendos, como é que está a nossa carteira do milhão. Então dei aqui uma atualizada. Então os proventos do mês passado, que era de dezembro de 2022, a gente só teve R$ 4,70 do Banco do Brasil, né? E para este mês está previsto um dividendo também de R$ 4,00, né? Então entrou pouco, né? Mas vamos ver como é que está os próximos meses. Os próximos meses, ó, abril. Se eu não me engano, esse dividendo de 277 que vai entrar em abril desse ano, eu acho que é do TRPL, do Isacetep. Se eu não me engano. É Isacetep e da Itaúsa, ok? E vocês podem ver aqui o resultado de 2022, né? A gente recebeu no total R$ 865,00 mais ou menos, que dá mais ou menos R$ 72,00 de dividendos mensais, entendeu? Então, dividendo que está crescendo, em 2020 entrou R$ 14,00, a média mensal. 2021 entrou R$ 17,00 mensais, 2022 R$ 72,00 mensal, né? E a gente vai aplicando até fazer esse bolo subir, né? Em yield dá mais ou menos 4%, né? Então, acredito que pelo menos está dentro do... Abaixo do esperado, mas, na verdade, o longo prazo é esse yield, ele vai estar subindo, ok? Então, é isso. Vamos agora para o site do Status Invest. E conforme a capa de denúncia, a primeira empresa que eu vou estar investindo vai ser a TRPL, gente. Então, a transmissora Paulista, ele tem caído bastante porque ele não tem pago os dividendos, assim, regulares, né? Então, tanto é que vocês podem ver que o dividendo está bem baixo, 4,86. Então, isso acabou afastando bastante, pois vocês sabem que TRPL é uma empresa, assim, que paga bons dividendos, mas, ultimamente, eles têm pago muito pouco, entendeu? Então, isso tem afastado bastante os investidores que realmente estavam querendo dividendos, entendeu? Mas, eu acho que a empresa, assim, também está tentando reduzir bastante a parte de endividamento e também para novas aquisições, né? Então, eu acredito que, para mim, é de longo prazo, é uma boa empresa para você se investir, ok? Então, vamos aqui, vai ser 250 reais dividido por 21 e 84, que vai dar em torno de 11, vou colocar 12 ações do TRPL. Então, nova ordem, TRPL, 4, quantidade, 12 ações, 21 e 84. Então, está num preço, assim, bem interessante. Então, vou estar comprando ações aqui da TRPL, tá? Agora, a próxima empresa, conforme a capa já denuncia, vai ser a AS, no setor de energia também, ASB3. Mas, no setor de geração, ok? Então, deixa eu abrir aqui a calculadora. Ele tem pago, assim, poucos dividendos, mas isso aqui, ó, 1,16%. Mas, eu estou vendo, assim, é uma empresa que está investindo neles, né? Na geração de energia eólica, em outra matriz, né? Que não seja a hidrelétrica. Então, eu acredito que, em médio e longo prazo, a gente vai ver os resultados. Então, é uma empresa, assim, de crescimento e de dividendos, ok? Então, vai ser 250 reais, dividido por 9,26. Vai dar em torno de 26, 27 ações da AS Brasil, né? Então, vamos aqui, nova ordem. A ASB3, 27 ações, 9 e 26 centavos, 9 e 26, ok? Salvar. Agora, a próxima empresa vai ser no setor bancário, que é Santander, né? Tipo, Santander, ele chegou a cair, gente, a quase, tipo, 12 reais. Nossa, estava, assim, num preço, assim, muito interessante, né? Uma pena que, tipo, nessa época, estava sem dinheiro, então, não deu pra comprar, entendeu? Mas, aí, deu uma mega subida, né? Mas, é uma outra empresa aqui, assim, que, abaixo dos 14 reais, está num preço até que interessante. Então, vai ser 250 reais, dividido por 13,71, vai dar 18 ações do Santander. Então, nova ordem. Samb3. 18 ações. 13,71 reais. Salvar. E, agora, a outra aqui vai ser a Itaúsa. Itaúsa. Que, abaixo dos 9 reais, eu acredito que está num preço assim, até que interessante, né? Então, ele chegou a cair a quase 7 e pouco, mas, pena que essa época estava sem dinheiro, infelizmente. Né? Então, ainda está num preço até que interessante. Então, vai ser 250 reais, dividido por 8,48, vai dar 29. Acho que eu vou comprar umas 30 ações, né? Então, nova ordem. Itsa, 4. Quantidade de 30 ações. 8 e... 48. 8,48. Isso. Então, ele está com a tequinha, o dia interessante, 7,24. Fechar. Aqui, as operações atualizadas. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Deixa eu fechar aqui a calculadora. Então, já dei uma atualizada aqui na nossa carteira, né? Agora, a nossa carteira, ele está positivo 4,45%. Fizemos novos aportes aqui de R$ 1.000. E, em paralelo, eu também estou fazendo compras em dólares, utilizando a conta da Wise. Ok? Então, para quem pensa assim em futuramente viajar, eu recomendo vocês, ou ter uma carteira em dólar, eu recomendo vocês o site da Wise, para vocês comprarem em dólar. Ok? Então, essa aqui está a nossa divisão da nossa carteira atual, que está nesse gráfico de pizza. Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, né? E se inscrevam para estar por dentro de próximos vídeos. E saber os próximos episódios da Carteira do Milhão, ok? Então, é isso, gente. Uma boa sexta e um ótimo 2023. Valeu!